Boa tarde a você, bem-vindo ao Globo Esporte, essa segunda-feira, que vai falar bastante da saída do técnico colorado. Antes do jogo contra o Santa Cruz, o presidente Vitório Pífero disse em entrevista à Rádio Gaúcha que não demitiria a Argel, mesmo em caso de derrota. Mas o Inter... O Globo Esporte está de volta com a vitória gremista sobre o Figueirense. Mais uma vez, os tricolores jogaram o domingo bem cedinho, mas a vitória veio bem tarde. Primeiro, e o Nasser em 15º. Intervalo rapidinho, logo depois, tem Eurocopa, vitória emocional demais, que venham os jogadores. E sobrou emoção na Eurocopa, título inédito de Portugal. E o Cristiano Ronaldo foi protagonista.